Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o download do firmware para atualizar, que é sempre importante manter atualizado. Vocês vão entrar aí no site da Godox, você vai na aba de suporte, firmware, aí ele vai abrir a aba de firmware. Aqui tem um campo de busca na sua lateral esquerda, só você digitar lá o V1, que é o que eu estou utilizando. Aqui você vai encontrar o firmware correspondente à marca de câmera que você utiliza, eu uso o Unicom, faço o download aqui, o V1N firmware, feito o download, vamos baixar ele aqui. Nós vamos extrair o arquivo RAR, que ele vai gerar, vamos lá, extrair tudo, extrair, maravilha, está aqui. Aí na hora que você abre aqui, ele vai te dar as instruções, por gentileza, baixe o firmware, instale o firmware Godox com o software G3, G3, que pode ser baixado no site. Então vamos seguir as instruções, vamos vir aqui no site, nós vamos digitar aqui, G3, muito bom o campo de busca aqui, ele já vai aparecer. Então você faz o download, a primeira opção em cinza, então você vai na versão aqui de baixo, clica nela, você vai fazer o download, eu já fiz o download aqui, ele vai aparecer aqui em chinês. Então você clica aqui na opção, e muda para o inglês, você conecta o seu flash, aqui ó, no Vodox V1, nesse canto, aqui ó, próximo do botãozinho de agitar a bateria, e ele vai ter a conexão, não sei se aí vai dar para ver, eu gravo para vocês depois, ele vai ter a conexão por USB-C. Então você conecta no USB-C, liga o seu flash, aí você vai lá, ó, já apareceu aqui a Deficit Connected, Open File, a gente vai ali em Downloads, aí você vai na pasta, e seleciona aí ó, V1N, V1.6, abrir, e aí é só você clicar em Update. Update, ele vai carregar o processo aí de atualização, tá atualizando, atualizando, é sempre importante manter atualizado, pessoal, aqui já deu a mensagem, ó, Update Deficit Success, então já, maravilha, clicou em Exit, vou ligar meu flash e tirar. Vou ligar ele aqui para vocês verem, ó, já deu o bip, sinal de que já mudou alguma coisa na configuração, aqui no PDF, ele fala o que iria mudar, tá? Então aqui ó, no V1.2, ele melhora a proteção do sistema, ajusta os controles do botão de LED, ele otimiza a compatibilidade com a câmera D780, aqui já no V1.3, adiciona no botão Mode, você segurar aqui ó, por dois segundos, ele vai bloquear. No V1.4, ele vai alterar o nome do display de Slave com o RX, muito bom, ele vai adicionar a compatibilidade com o Rádio Flex X Pro 2 para a Leica, então, é isso, é importante fazer as atualizações sempre.